Música Muito em breve Eu entrarei pelos portões celestiais Minha maior vitória é o céu Na terra nunca viverei nada igual Estou me preparando Meu coração está queimando de desejo Como eu anseio ver Face do cordeiro Vou pegar em suas mãos Vai ser grande a emoção Ver as marcas dos cravos Pelos pregos perfurados Vou olhar em seu rosto Tão maravilhoso Não vou me conter De joelhos vou dizer Sou, 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 sou Tu é senhor Glorioso meu amor Finalmente esse dia chegou Sou, sou, sou Adorarei Com os olhos Sou, valeu Um cálcio de alegria Que momento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cantarei em Sião Jerusalém Eu verei meus irmãos Jerusalém Babilônia não é Belga Jerusalém Nunca mais vou chorar Jerusalém Novas vestes eu terei Vou esperar como Abraão E então avistarei O trono de glória E já nessa hora Verei o Filho do Homem E os vinte e quatro ociões Os quadros, seres e veintes Infostrados Te adoram Te adoram A igreja Te adora E os anjos Te adoram Santo Santo Te adoram Santo 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 É Senhor Glorioso Meu amor Finalmente Esse dia Chegou Santo 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 Te adoram Te adoram Que alegria Te adoram Te adoram Te adoram Te adoram E esse clamor até as paredes molharam Um preso em cavernas, mas sua voz não calaram Jogados em arenas Perderam suas vidas, mas conquistaram o céu Pois tinham certeza que lá estava o seu troféu Enquanto sofriam, louvavam hinos a Deus O tempo passou, o evangelho ecoou Nos quatro contos deste mundo incendiou Continua acesa a chama que Deus acendeu A igreja sobreviva, está firmada em Deus Agora é minha vez, vou continuar A honra de Deus não pode parar É grande o desafio pra ver geração Jajun e oração, espalda da mão Agora é minha vez, eu vou adorar O inferno inteiro tem que recuar Levar o evangelho é minha missão Essa chama arde dentro do meu coração Eis-me aqui, Senhor Eu vou te servir, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eu vou, eu vou, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eu vou continuar A honra de Deus não pode parar É grande o desafio pra ver geração Jejo e oração, espalda da mão Agora é minha vez, eu vou adorar O inferno inteiro tem que recuar Levar o evangelho é minha missão Essa chama arde dentro do meu coração Essa chama arde dentro do meu coração Agora é minha vez, vou continuar A honra de Deus não pode parar É grande o desafio pra ver geração Jejo e oração, espalda da mão Agora é minha vez, eu vou adorar O inferno inteiro tem que recuar Levar o evangelho é minha missão Essa chama arde dentro do meu coração Oh, 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 oh A honra de Deus não pode trazer gração Há tanto tempo esperando a promessa chegar Se não é o tempo não é hora de parar Se Deus um dia fez uma promessa a você Ele não é homem, não irá se arrepender Ele marcou o dia e a hora pra chegar Só Ele sabe o momento certo pra te honrar Baixa a guarda, não entrega os pontos sem tentar Sua atitude faz o ponteiro de Deus girar Quem sabe hoje é a sua hora Quem sabe hoje Ele vai mudar a sua história Quem sabe hoje tem milagre pra você Espere pouco, mas você não vai se arrepender Apenas confie no que Deus falou Mestre que sua fé não acabou É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Continue seguindo, você é capaz Quem te fez a promessa nunca volta atrás É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Em seu favor Há tanto tempo esperando a promessa chegar Se não é o tempo não é hora de parar Se Deus um dia fez uma promessa a você Ele não é homem, não irá se arrepender Ele marcou o dia e a hora pra chegar Só Ele sabe o momento certo pra te honrar Baixa a guarda, não entrega os pontos sem tentar Sua atitude faz o ponteiro de Deus girar Quem sabe hoje é a sua hora Quem sabe hoje Ele vai mudar a sua história Quem sabe hoje tem milagre pra você Espere um pouco mais você não vai se arrepender Apenas confie no que Deus falou Mestre que sua fé não acabou É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Continue seguindo, você é capaz Quem te fez a promessa nunca volta atrás É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Em seu favor Apenas confio que Deus falou Mas sei que sua fé não acabou É tempo da sua fé se renovar É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Apenas confio que Deus girar Apenas confio que Deus falou Mas sei que sua fé não acabou É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Continue seguindo, você é capaz Quem te fez a promessa nunca volta atrás É tempo da sua fé se renovar Fazendo o poder de Deus girar Fazendo o poder de Deus girar Em seu favor É tempo da sua fé se renovar 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 Pai Sou falha e pecador Sem ti Jesus Eu não sou nada Pai Sei que até aqui A tua mão me sustentou Eu preciso de ti Eu preciso de ti Só a tua presença Vai me fazer feliz É o meu primeiro amor A luz da minha vida A cura das feridas Oh Senhor És um rio no deserto Eu preciso de ti Eu preciso de ti Só a tua presença Vai me fazer feliz É o meu primeiro amor A luz da minha vida A cura das feridas Oh Senhor És um rio no deserto A visão do cego O caminho certo Onde eu posso caminhar És a mão que me afaga O amor que não se acaba Pão que alimenta a minha fé É o meu primeiro amor Eu preciso de ti Eu preciso de ti Só a tua presença Vai me fazer feliz Vai me fazer feliz É o meu primeiro amor A luz da minha vida A cura das feridas Oh Senhor Pai É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor É o meu primeiro amor A fórmula de Deus A fórmula de Deus Não tem como explicar Levanta Levanta o abatido E faz sua estrela brilhar A fórmula de Deus Vem pra justificar Pega o último da fila E põe em primeiro lugar E quem te viu caído Vai ver Deus te levantar E vão te vendo forte No lugar mais alto E com olhares quanto Vou dizer assim Esse era aquele Que não era nada Mas olha ele aí Quem vivia O milhado Jogando no chão Agora onde passa Arrasta a multidão Tem agenda lotada Pelo mundo inteiro E Deus teria usado Feito um furacão Tem salvado vidas Masturados em ferro Pois Deus deu agora Uma grande unção Terão que ver O último Seria do primeiro E perdendo a passão De ser o campeão A fórmula de Deus A fórmula de Deus Não tem como explicar Levanta O abatido e faz Sua estrela brilhar A fórmula de Deus Vem pra justificar Vem pra justificar Pega o último Da fila E põe em primeiro lugar E quem te viu caído Vai ver Deus te levantar E pode ver no pote No lugar mais alto E com o olhar desconto Vou dizer assim Esse era aquele Que não era nada Mas olha aí Quem vivia O milhado Jogando no chão Agora onde passa Arrasta a multidão Tem agenda lotada Pelo mundo inteiro E Deus teria usado Feito um furacão Tem salvado vidas Na escura dos infernos Você acendeu agora Uma grande unção Terão que ver O último Sendo o primeiro E o perdido Passando a ser o campeão E vão te vendo Forte No lugar mais alto E com o olhar desconto Vou dizer assim Esse era aquele Que não era nada Mas olha aí Quem vivia O milhado Jogando no chão Agora onde passa A sabutidão Tem agenda lotada Pelo mundo inteiro E o desfile usado Feito um furacão Tem salvado vidas Cura dos infernos Pode ser teu Agora é uma grande unção Terão que ver O último Sendo o primeiro E o perdido Passando a ser o campeão Terão que ver O último Sendo o primeiro E o perdido Passando a ser o campeão Terão que ver O último Sendo o primeiro E o perdido Passando a ser o campeão Eu já E o perdido Ai Não, não acabou, não é o fim Ainda tem jeito pra mim O meu oleiro é Jesus Ele não desistiu de mim Vai juntar todos os pedaços do meu coração Vai fazer de mim uma obra, prima em suas mãos O vaso que quebrado foi, nunca perde seu valor Deus não descarta a alma, ele ama o pecador Eu quero estar no centro da vontade do Senhor E adorá-lo no primeiro amor O meu oleiro não me abandonou Ele está restituindo o meu coração E dando acabamento de poder De fogo e ilusão E quem descer da casa do aleiro Me verá Sendo amassado pelas suas mãos Sendo renovado de poder De fogo e ilusão O vaso que quebrado foi, nunca perde seu valor Deus não descarta a alma, ele ama o pecador Eu quero estar no centro da vontade do Senhor Eu quero estar no centro da vontade do Senhor Sendo amassado pelas suas mãos Sendo renovado de poder De fogo e ilusão Meu oleiro é Jesus Ele cuida de mim Não importa quem sou Não desiste de mim Meu oleiro é Jesus Ele cuida de mim Ele cuida de mim Não importa quem sou Não desiste de mim O meu oleiro não me abandonou Ele está restituindo o meu coração E dando acabamento de poder De fogo e ilusão E quem descer da casa do aleiro Me verá Sendo amassado pelas suas mãos Sendo renovado de poder De fogo e ilusão O meu oleiro não me abandonou Ele está restituindo o meu coração E dando acabamento de poder De fogo e ilusão De fogo e ilusão E quem descer da casa do aleiro Me verá Sendo amassado pelas suas mãos Sendo renovado de poder De fogo e ilusão Fogo e ilusão Sendo amassado pelas suas mãos Sendo amassado pelas suas mãos Eu sei que o meu Redentor vive Mesmo ferido novo me render A guerra não termina assim Eu vou vencer Eu vou vencer No combateiro Vou combate Descanso 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 Não me rendo Não me arrependo Não sou covarde Eu sou pequena Mas o Deus que está comigo Não é Gostado ao chão Não ficarei Eu ficarei de pé Armamento pesado Eu tenho em minhas mãos Joelho, jeju e adoração E adoração Vou adorar Muralhas Vou cair correntes Vou quebrar Vou adorar Vou levantar Mesmo se vou louvar Vou adorar Tenho um exército de anjos Me guardando Enquanto eu adoro Deus está trabalhando Vou adorar Muralhas Vou cair correntes Vou quebrar Vou adorar Vou levantar Mesmo se vou louvar Vou adorar Tenho um exército Estou de anjos Me guardando Enquanto eu adoro Deus está trabalhando Constrei as sandálias Segui a unção Coloquei em minhas mãos Espada, Deus Entrei em ação Vestido e escudo A corança da fé Pode vir o que vier Eu estarei de pé Adorando Eu estarei de pé Adorando Eu estarei de pé Lutando Estarei de pé Conquistando Adorando Estarei de pé Adorando Estarei de pé Adorando Estarei de pé Adorando 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 Vou adorar Muralhas Vou cair correntes Vou quebrar Vou adorar Vou levantar Mesmo se vou louvar Vou adorar Vou adorar Eu estarei de pé Me guardando Enquanto eu adoro Deus está trabalhando Vou adorar Muralhas Vou cair correntes Vou quebrar Vou adorar Vou levantar Mesmo se vou louvar Vou adorar Eu estarei de pé Me guardando Enquanto eu adoro Deus está trabalhando 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 Vou adorar Muralhas Vão cair correntes Vão quebrar Vou adorar Vou levantar Mesmo se vou louvar Vou adorar, tenho um exército de anjos me guardando Enquanto eu adoro, Deus está trabalhando Vou adorar, muralhas vão cair, correntes vão quebrar Vou adorar, vou levantar, mesmos se vou louvar Vou adorar, tenho um exército de anjos me guardando Enquanto eu adoro, Deus está trabalhando 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 Como é bom poder ouvir a voz de Cristo Como é bom poder provar do Seu amor Como é bom viver segundo Sua vontade E entregar a Ti, meu Mestre e Senhor Como é bom poder ouvir a voz de Cristo Como é bom poder provar do Seu amor Como é bom viver segundo Sua vontade E entregar a Ti, meu Mestre e Senhor Te adoro Te exalto, Senhor Me derramo Em Teu altar, meu pastor A minha vida eu venho a Ti, meu amor Como é bom poder te adorar Vou viver segundo Vou viver segundo Te exalto, Senhor Te exalto, Senhor Te exalto, Senhor Me derramo E Teu altar, meu pastor A minha vida eu venho a Ti, meu amor Eu venho a Ti, meu amor Eu venho a Ti, meu amor Senhor Me derramo Senhor Me derramo Eu venho a Ti, meu amor 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 Ah, ah, ah A cada novo dia posso ver as promessas de Deus se cumprir Ele prometeu conosco estaria e Ele está presente aqui O ambiente fica diferente com sua glória em nosso meio é real Uma nuvem de vitórias sobre a gente aniquilando todo mal O Deus de milagres já chegou neste lugar Com os olhos da fé comece agora a contemplar Um banquete de glória recheado de unção É mistério, é poder na tua vida, meu irmão Todo Ele exce em suas mãos pra abençoar Não há mal que impeça o meu Deus de operar O segredo da vitória está nas mãos do adorador Então use as almas que Deus te encerrou Comece adorando, exaltando ao Criador Levante suas mãos pra receber o Salvador Adore do seu jeito, mas não deixe de adorar O importante é que Deus recebe a doença Já posso contemplar o batalhão que vem do céu E vem pra beijar na causa do crente fiel Estou lutando e vencendo o amor Já posso ver Tem vitória do Senhor para mim e pra você O Deus de milagres já chegou neste lugar Com os olhos da fé comece agora a contemplar Um banquete de glória recheado de unção É mistério, é poder na tua vida, meu irmão Tudo Ele exce em suas mãos pra abençoar Não há mal que impeça o meu Deus de operar O segredo da vitória está nas mãos do adorador Então use as almas que Deus te entregou Comece adorando, exaltando ao Criador Levante suas mãos pra receber o Salvador Adore do seu jeito, mas não deixe de adorar O importante é que Deus recebe a doença Já posso contemplar o batalhão que vem do céu E vem pra beijar na causa do crente fiel Estou lutando e vencendo o amor Já posso ver Tem vitória do Senhor para mim e pra você E adorando e adorando, exaltando ao Criador Levante suas mãos pra receber o Salvador Adore do seu jeito, mas não deixe de adorar O importante é que Deus recebe a doença Já posso contemplar o seu jeito, mas não deixe de adorar Já posso contemplar o batalhão que vem do céu E vem pra beijar na causa do crente fiel Estou lutando e vencendo o amor Já posso ver Tem vitória do Senhor para mim e pra você E vem pra beijar na causa do crente fiel Não quero ser igual Eu abro mão de tudo do comum, do normal Eu abro mão do mundo pra buscar essencial No mapa do tesouro Ele é o próprio ouro Que brilha mais que o sol A alegria que o dinheiro não pode comprar Ele tem de sobra e faz transbordar E por pior que seja a situação Ele resolve tudo sem explicação Confunde a medicina, pera sem sinal Julga minha causa, ele é sensacional Todo poder é dele, ele é o meu general Destrói o inimigo, dissipa o mal O meu advogado me faz mais que vencedor Ele é soberano, ele é o meu Senhor Que chegou aqui pra te abençoar Adoro o nome dele, igreja Aleluia Santo, Santo, Santo Todo poderoso, ele é lindo Nós te adoramos, és bem-vindo Derrama sobre nós a tua glória Santo, 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 Santo Todo poderoso, soberano Rei da minha vida, eu te amo Te louvamos, te louvamos Santo, Santo, Santo Todo poderoso, ele é lindo Nós te adoramos, és bem-vindo Derrama sobre nós a tua glória Santo, Santo, Santo Todo poderoso, soberano Rei da minha vida, eu te amo Te louvamos, te louvamos Confunde a medicina, opera sem sinal Julga minha causa, ele é sensacional Todo poder é dele, ele é meu general Destrói o inimigo, dissipa o mal Meu advogado me faz mais que vencedor Ele é soberano, ele é meu Senhor Que chegou aqui pra te abençoar Adoro o nome dele, igreja Santo, Santo, Santo Todo poderoso, ele é lindo Nós te adoramos, és bem-vindo Derrama sobre nós a tua glória Santo, Santo, Santo Todo poderoso, soberano Rei da minha vida, eu te amo Te louvamos, te louvamos Santo, Santo, Santo Todo poderoso, ele é lindo Nós te adoramos, és bem-vindo Derrama sobre nós a tua glória Santo, Santo, Santo Todo poderoso, soberano Rei da minha vida, eu te amo Te louvamos, te louvamos Te louvamos, te louvamos Eu te amo, te louvamos, te louvamos Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Obrigado.